Você sabe o que é e como prevenir a síndrome do olho seco? A oftalmologista Cristiane Cruz é quem responde as nossas dúvidas. Além de ser uma forma de expressar emoções, como por exemplo, quando choramos de alegria ou de tristeza, a lágrima também tem outras funções importantes para a saúde dos olhos. A falta ou deficiência da sua produção é chamada de síndrome do olho seco. Caracterizada por uma baixa produção de lágrima, ou então a maior evaporação dessa lágrima, ou por uma deficiência nos elementos que a compõem. Qual a função das lágrimas? Ela tem função de umidificação do olho, de lubrificação do olho, também função de limpeza desse olho, também de nutrição do olho. E outro fator bastante importante, que é uma das funções da lágrima, é a proteção do olho contra substâncias estranhas ou então infecções. Que pessoas estão mais predispostas a ter a doença? Ela pode estar presente em pessoas que trabalham bastante tempo em computador, na frente do computador, que usam bastante tempo o ar-condicionado no seu trabalho, que ficam lendo durante bastante tempo também. Pessoas, ou seja, pessoas mais idosas também, mulheres na menopausa, portadores de doenças autoimunes, e também algumas pessoas que usam alguns tipos de medicamentos, como antihistamínicos, como antidepressivos e também diuréticos. Quais os sintomas dessa síndrome? Pode dar uma sensação de corpo estranho no olho, ou seja, uma sensação de areia no olho, pode dar coceira, também irritação no olho, ardor, hiperemia, que na realidade é a vermelhidão do olho. Todos esses sintomas em conjunto ou então associados à fotofobia. Quais os tratamentos mais recomendados? Inicialmente, a gente trata com os lubrificantes oculares, que podem ser na forma ou de colírio ou então na forma de gelo. Mas, se não resolve, e no caso mais severo, a gente pode seguir para uma oclusão dos pontos lacrimais, que na realidade pode ser reversível ou não. O que fazer para prevenir a síndrome do olho seco? Inicialmente, piscar mais vezes. Muitas vezes a gente esquece de piscar. Então, o principal é piscar mais vezes. Procurar o seu oftalmologista sempre que sentir algum sintoma relacionado ao olho seco e também evitar correntes de ar, ou seja, correntes de ar-condicionado, de vento ou então até de calefação.